Música Adeus amigos, companheiros de serestas Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações das nossas festas Das serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boemia Deixo a cidade e volto para o interior Lá tem alguém que me espera noite e dia Já me cansei e vou viver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofrestes muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boêmio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe o violão, toda a herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento As serenatas ao teu ouvido, só a teu lar E te amar por toda a vida, fiz juramento Não chores muito, meu grande amor, tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado encerro hoje nesta melodia E ouve ou não, vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternula E abraçar forte junto do meu coração Quero esquecer as minhas noites de aventura Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoe o nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida Um bom casal são todas essas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz